Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo! Nossa, a mulherada aqui tá pegando fogo hoje, hein? E vocês aí nas suas casas, me assistindo, estão com saudades de mim ou não? Estão com saudades de mim, que eu tô sentindo a emoção. Mas olha, eu quero dizer pra vocês que hoje o papo é muito sério. Aliás, eu queria convidar as pessoas que estão aqui na minha plateia, vocês que estão em casa, pra falar de uma moça muito bonita, viu? Muito linda, muito jovem, muito talentosa. Aliás, dá uma olhadinha aqui, eu vou colocar umas imagens aqui, assim, realmente muito chocantes. Eu quero que vocês olhem. Olha isso aqui. Olha esse carro. Bom, eu quando vi esse carro, eu falei, bom, isso aqui uma pessoa se machucou muito. Até pode não ter sobrevivido, pode ter vindo a falecer. Quando eu olhei esse carro, gente, porque olha a situação desse carro. E se eu falar pra vocês que a minha convidada é uma moça bonita, jovem, com filhinho pequeno. Ela passou por essa experiência aqui, ó, traumática. Olha como é que ficou o carro, gente. Não, hoje o programa é de uma coisa muito séria, gente. Acidentes que acontecem no trânsito. Umas coisas que a gente vê, que a gente não acredita que a pessoa tenha saído ilesa. Quer dizer, viva, né? Porque nesse caso aqui, pra mim, a pessoa poderia ter morrido, né? E essa moça, essa menina linda, essa apresentadora de televisão, depois dessa experiência realmente muito traumática, há menos de um mês, viu? Ela, que vem aqui hoje, a Jaqueline Petkovic, ela se envolveu nesse acidente. Foi levada, porque, olha só, olha a situação do carro. Foi levada realmente em estado grave ao pronto-socorro. Eu tava viajando, eu olhei na internet e falei, gente, mas como assim? Pois é. Assim, um estado grave, ficou internada, ficou em coma induzido, ficou na UTI por um dia. E, assim, foi realmente muito chocante a história toda. Na hora, meu coração sabe que a gente fica assim, fã, né? Uma menina jovem, com um filhinho pequeno. E, olha, no momento dessa batida aqui, o filhinho dela, o Enzo, lindo, dois anos da apresentadora, filhinho de dois anos da apresentadora. Vocês imaginem vocês no carro, com um filhinho de dois anos, ele tava no banco de trás. É por isso que eu digo, graças a Deus, aliás, graças à responsabilidade da mãe, a criança estava sentadinha no car seat, na cadeirinha certinha, e a criança, o Enzo, escapou ileso do acidente. Que maravilha, né? Então, eu vou chamar ela aqui pra falar tudo sobre o caso, como ela se recuperou, como ela foi responsável em ter a criança sentada certinha no assento, que eu acho que isso pode salvar vidas, né? Então, hoje, a gente vai ter esse, vamos dizer, essa conversa comovente com a Jaqueline. Eu tô super empolgada, porque eu fiquei realmente feliz com a melhora dela, tenho certeza que vocês também. Então, se preparem que o programa de hoje é legal, cheio de emoção. Estão preparadas? Roda aí! Uma apresentadora talentosa. Liga a equipe pra participar do nosso jogo da memória. Uma vida dedicada à televisão e à família. De repente, um susto. Jaqueline Petkovic se envolveu em um grave acidente de carro. A Jaqueline estava bastante assustada, porém, ela tinha sofrido uma lesão, um ferimento na cabeça, e esse ferimento poderia ser grave. No banco de trás do automóvel, ela trazia seu filho de apenas dois anos de idade. A falta da cadeirinha poderia ocasionar lesões muito graves também, inclusive a morte dele. Uma história de trauma, superação e sucesso. Ela estava sedada, estava, me ouvia com dificuldade, e ela queria, ela gemia, fazia gemidos. E eu perguntei, você quer saber do Enzo? Ela fez assim, com a cabeça. Tudo sobre o drama de Jaqueline Petkovic, você vê agora no Super Pop. Eu vou chamar Jaqueline Petkovic. Oi, gente. Obrigada, gente. Nossa, que susto, hein, menina? Dá uma desculadinha para mostrar você cheia de saúde, vai. Cheia de saúde. Que bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Que loucura, hein? Oi, Lu. Olha, que bom que você está aqui. Inclusive, eu estava viajando, quando eu vi o seu caso, a gente, eu e meu marido, a gente olhou e ficamos, assim, realmente muito chocados. E o Marcelo falou, você conhece? Falei, claro que eu conheço. Já foi do Super Pop um monte de vezes, tem um filhinho pequeno. A gente ficou muito comovido com a história. Que bom que você está aqui. Eu sei que você ainda está em recuperação. Muito obrigada pela presença, pela confiança mais uma vez, viu? Obrigada. Eu queria agradecer a você, a gente recebeu o teu recado, quando eu já estava em casa. Minha mãe falou toda a sua produção também. Beijo grande para todos. E o público, né, que torceu muito, ourou. O que foi essa recuperação do Brasil inteiro, torcendo por você? Olha, Lu, eu não esperava todo esse carinho que eu recebia, a força que os meus pais receberam. Eu sou muito grata. Eu, graças a Deus, tenho um público que me ama. E é muito bom saber que tem gente que ama a gente, na verdade. É bom sim, é bom sim. Bom, vamos sentar. Porque, assim, esse público está... Eu vou cobrir aqui pelada, não dá, né? Calma, que eu sou uma moça casada. Calma, calma. Porque, senão, depois, aqui, o programa faz assim. Fica preto, ninguém sabe o que acontece. Pronto. Melhorou agora? Pronto, ó. Você acredita nisso? Isso que dá trabalhar na emissora do Marinho. Tem gente, não tem pé. O joelho pode, tá? Só o joelho. Pronto. Se eu sou muçulmano. Pronto. Bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que, aqui na RedeTV, nós somos amigos, eu, pelo menos, eu sou amiga, nas horas boas e nas horas não tão boas. Porque não adianta a gente só estar ali, ter que dar uma força mesmo. Até porque a gente é uma grande família, eu acho. Então, claro. E você sempre veio aqui. Eu falei, nossa, ficamos realmente preocupados. Não até pelo programa, mas, sabe, a gente estava torcendo. Então, eu fico feliz em saber que você recebeu esse carinho meu, do público, das pessoas que te amam, porque você é uma menina muito querida, todo mundo gosta de você. E eu já sabia disso. Nossa, eu fiquei muito surpresa. A imprensa respeitou muito e o pessoal dando as notícias reais do que estava acontecendo. Teve muitos amigos que entraram em contato. Claudinha Leite, Celso Portioli. Aí, tanta gente, você, a Sônia Abrão, muita gente. Eu fico até sem graça de ficar falando o nome. Não, mas tem que falar mesmo as pessoas que... Mas amigos, amigos que não se esqueceram. Ligaram a Débora Rodrigues, a Adriana Colinha, a Amanda Françoso, a Tânia Amara. Todas que trabalharam comigo na época do Fantasia, né? Até a Mi. Vocês lembram da Mi? A Mi, ela está uma moça enorme já, que começou comigo com três anos. Ela está com 15 anos, vai fazer 15 anos. Mas olha, eu quero te falar uma coisa. Coloca aqui, mais uma vez, o carro. Eu vendo o veículo, a forma com que ficou. Olha, dá uma olhada. Eu sei que essa foto vai ser até meio chocante para você. Olha, Lu, eu vou te falar. Desde que eu saí, eu vi só uma foto do carro. Não vi mais nada. Então, a primeira vez que eu estou vendo, assim, o carro, como ele ficou. Olha só. Eu procurei nem saber muito do acidente. Olha o teu carro, como ficou. E quando eu vi, eu falei, não. Ninguém ficou vivo depois disso, não. Você estava sozinha com o seu filhinho no carro, é isso? Estava. Eu acordo cedo. Que horas você acorda? Eu acordo umas seis e meia, sete horas. Acorda com o seu filho. É. E eu me arrumo. Daí, às vezes, ele acorda sozinho. Ou eu tenho que acordá-lo. Eu arrumo ele para a escolinha. Você leva ele para a escolinha? Levo. Daí, a gente brinca um pouco, toma café. Põe ele no carro e vai embora. Daí, pega o estrago. É. A minha rotina é essa. Daí, eu deixo o Enzo na escola e vou para o meu trabalho. E aí, eu vou para a rádio. Eu faço a produção também do programa. Então, naquele dia, eu estava indo para a minha mãe, na verdade, para produzir o programa daquele dia. Você estava indo deixar o Enzo? Estava indo deixar o Enzo para ir para a casa da minha mãe. Olha o carro. Está. Quer dizer, um minuto a vida pode mudar, não é? Pode. Eu percebi que nós não somos nada. Nada. A pessoa, inclusive, uma pessoa que morre, acho que sofre um acidente e infelizmente não tem sorte, ou porque chegou a hora dela, nem sabe o que aconteceu. Você viu passando, porque as pessoas falam, né? Porque eu não sei. Elas veem tudo em câmera lenta, passa a vida diante dos olhos, você vê a sua vida. Você teve isso tudo ou não? Não. Bateu a cabeça? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Apagou. Eu lembro de um carro brecar, do carro que estava na minha frente. Ele brecou, e brecou mesmo. E eu brequei. No Rodoanel. Não é um lugar para brecar, né? É. E daí, não lembro mais de nada. Eu lembro de brecar. Não, gente, eu fiquei pensando no desespero. Agora, parabéns. O seu filho estava na cadeirinha, estava protegido, porque a gente vê muito hoje em dia. O que eu vejo de carro, com as crianças atrás, penduradas, do lado de fora da janela, eu tenho vontade de sair gritando. Se o filho dela estivesse fora da cadeirinha, teria morrido, com certeza. Seria voado, imagina. Atravessado o vidro, teria parado do outro lado. É verdade. Na freada, o carro, né? O corpo é jogado para frente, né? Eu sempre me preocupei muito com segurança, principalmente do Enzo, né? Aliás, desculpa, porque eu acho que não me expressei bem. A criança não pode ir no carro sem estar na cadeirinha. A criança tem que estar bem acomodada na cadeirinha própria, para a sua idade. Porque tem algumas idades, quando a criança vai ficando mais velha, ele tem que trocar de cadeirinha. E quando ela tem, assim, tipo, nove anos, tem que sentar numa coisinha para ficar mais alto, para colocar o cinto. Então, você vai num lugar apropriado para comprar essa cadeirinha para a criança. Eles vão te explicar exatamente que tipo de cadeirinha, pelo peso do seu filho. Mas isso que você fez salvou a vida do seu filho. Foi. Foi. Eu acho que é uma preocupação que todos os pais... Uma obrigação. É. Preocupação e obrigação. Porque você é multado, você pode ser processado. É uma obrigação. Hoje em dia, sim. E eu digo mais. Eu assisti um programa, Lu, no... De TVA. Que mostra. Que mostra que nos Estados Unidos é obrigatória a instalação da cadeirinha no posto rodoviário. Não, deixa eu te contar. Pela polícia, né? Quando a criança nasce nos Estados Unidos, você não tira a criança da maternidade, a não ser que você leve o Baby Comfort. No Baby Comfort. Se você não levar para eles colocarem a criança, você não tira o seu filho do hospital. Não é verdade? Não, não tem jeito. E tem mãe que acha que é mais seguro levar no colo. Não, porque no colo é mais seguro. E não é verdade. Porque imagina o peso da mãe em cima ainda do bebê e a pancada, né? Que pode... Não, o peso da mãe. Duplica ou triplica, não sei, o peso, né? Mas me conta uma coisa. E você, em momento, na hora que você acordou... Porque imagina você sabendo que o teu filho estava no carro. Quer dizer, não lembra de mais nada mesmo. Não teve jeito. Apagou. Então, eu não lembro, mas eu sei o que as pessoas me contam. Então, por exemplo, eu estive com o pessoal que participou do meu resgate, tanto também com os policiais, né? E o resgate comentou comigo... Foram maravilhosos? Que foram ótimos. Eu queria até agradecer ao pessoal do resgate. Um grande beijo. Os policiais militares, codoviários, um beijo grande. Muito obrigada. O pessoal do Águia também, que realizou o resgate. São incríveis, né? Eles são. Você saiu por helicóptero? Eu tive que ir de helicóptero porque eu estava muito mal. Foi o Águia 4, é isso? Foi o Águia 4 que fez o resgate. Eu vou fazer o seguinte. Aliás, muito obrigada também que eu participei de um resgate. O corpo de bombeiros, realmente, eles são incríveis. Eles arriscam as próprias vidas todos os dias para que nós possamos estar aí cheios de saúde e segurança. Eu vou fazer um resumo explicando para vocês que estamos assistindo exatamente o que aconteceu com a Jaqueline. Então, roda aí. Terça-feira, 25 de agosto, 8h40 da manhã. A apresentadora, Jaqueline Petkovic, leva o filho à escola. Jaqueline segue em direção ao Rodoanel, na região metropolitana de São Paulo. De repente, na altura do quilômetro 19, a apresentadora bate em uma carreta. O carro de Jaqueline fica desgovernado e atinge outros dois veículos. 10h12 da manhã. Um helicóptero Águia resgata a Jaqueline e a leva ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. A apresentadora é internada na unidade de terapia intensiva. A Jaqueline estava bastante assustada, porém, ela tinha sofrido uma lesão, um ferimento na cabeça e esse ferimento poderia ser grave. Numa primeira abordagem, houve a necessidade, inclusive, da Jaqueline ser sedada e mantida sob respiração artificial até a chegada ao Hospital das Clínicas. Daí a necessidade também do apoio do helicóptero da Polícia Militar, o Águia. Apesar da gravidade do acidente, Enzo, o filho de Jaqueline, não sofre nenhum ferimento. O filho da Jaqueline teve, na verdade, uma proteção oferecida pela cadeirinha extremamente importante quando se utiliza adequadamente. Haja vista que, nesses casos, se mal utilizada, a cadeirinha, inclusive, pode trazer alguns ferimentos e até mesmo alguns ferimentos graves. E pior do que isso, a falta da cadeirinha poderia ocasionar lesões muito graves também, inclusive a morte dele. Convulsão, ferimentos graves e um dia na UTI em coma induzido. Contra todas as adversidades, Jaqueline Petkovic escapou sem sequelas da fatalidade. Convulsão, ferimentos graves e um dia na UTI em coma induzido. Então, eles me contaram que quando eles chegaram no carro, eu estava de mão dada com o Enzo. Eu estava com a minha mão agarrada nele. E eu não lembro disso. E eles falaram que o primeiro atendimento é da criança. Então, eles viram que o Enzo estava bem, estava tudo bem com o Enzo. Então, depois eles vieram me atender. E, para me atender, eles tinham que soltar a minha mão. E a minha mão estava presa no Enzo, que eu não soltava e não abria de jeito nenhum. Incrível! Grudou no menino dali? Eu grudei nele e não soltava dele. E eles foram com calma soltando a minha mão, soltando a minha mão. Falando com você. Mas você falava alguma coisa? Eles falaram que eu conversei com o meu pai. Meu pai, inclusive, me contou que parece que teve um senhor, um rapaz, eu não sei. que ele parou o carro para me acudir. E ele veio e falou comigo, perguntou para mim. Eu não lembro de nada disso. Mas ele perguntou para mim se ele podia ligar para alguém, para avisar alguém. E que eu falei do meu pai e passei o telefone do meu pai. Que loucura, hein? Eu não lembro. Mas e seu filho, ele teve algum tipo de escoriação? Nada, ele não teve nenhum arranhão, ele não teve nenhum hematoma. Ele está inteiro, está lindo. Ai, que bom, que bom. Está brincando. E não ficou chocado de ter visto você? Vou entender. Eu acho que ele é muito pequenininho para entender o que aconteceu, né? Mas, não, ele está bem, ele ficou bem. Você sangrou? Eu tive a boca, que eu fiz um ferimento nos lábios, a cabeça. Você estava de cinto? Estava, estava de cinto. Se eu não estivesse de cinto, eu teria voado. E você bateu a cabeça? Na coluna do carro. O teu carro tinha airbag? Tinha. Abriu? Tinha, não, não chegou a abrir. Explicaram que o airbag, ele precisa de uma desaceleração, que não houve essa desaceleração. Ah, então tá. É, então tá. Que precisa de uma determinada desaceleração. Então, não sei. Bom, mas e aí? E aí começou a sangrar da cabeça. Eu bati muito forte na lateral e fiquei, eu sei pelo que eu vi depois, quando eu estava ficando, eu fiquei com um belo, assim, eram vários galos, eu até falava, nossa, estou com um galinheiro, né? E aí, tiraram o seu filho e levaram com você para o mesmo hospital? Levaram, não. O Enzo não precisou ir para o hospital, porque ele estava bem preso na cadeirinha, inclusive a cadeirinha estava bem presa. Ai, que bom. O resgate até falou, nós temos muito problema em acidente, porque as pessoas não instalam a cadeirinha direito, corretamente. Direito, é difícil instalar a cadeirinha. É difícil. Tanto que eu, quando senti que eu ia ter dúvidas, que eu senti medo de instalar a cadeirinha, eu levei no corpo de bombeiros e quem foi e fiz a instalação, o corpo de bombeiros que fez a instalação da cadeirinha para mim. Mas aí te levaram e seu filho ficou no local, foi encaminhado para a sua casa? Então, daí eles levaram o Enzo para o posto policial. Sozinho? E com eles, com o pessoal do resgate. Ele foi na boa? Ele foi. O Enzo é super simpático, ele não tem problema. Ele chegou tanto no primeiro dia de escola, ele deu tchau para mim e a mãe que chorou. Mas ele foi com o pessoal. E minha mãe depois me contou que quando chegou para pegar ele lá na polícia, ele estava jogando bola com o pessoal do resgate e os policiais, mas uma bola improvisada, que era a luva de borracha. É bonitinho. E do jeitinho dele, ele deve ter contado tudo. A mamãe não fala tudo ainda, mas já explica. Ele fala algumas palavrinhas. Tadinho. E aí você foi levada e te colocaram em como induzir? Eu não sei te explicar tecnicamente, mas eles, pelo meu quadro, eles acharam melhor me sedar. Para diminuir a atividade do cérebro, não é isso? Isso, porque eu tive uma grande pancada na cabeça. Como se fosse uma hemorragia. Você teve uma hemorragia? Eu tive um edema cerebral. Enchou? Enchou. Enchou e daí eu tive por conta das convulsões. Porque o que acontece? Quando enche o cérebro, ele acaba pressionando a membrana e isso vai piorando a situação toda. Vai ficando inflamando ali. Então, eles fazem o seguinte. Eles induzem uma coma. O seu cérebro parece que para de funcionar tão fortemente. É um coma induzido. E aí, aos poucos, eles vão dando tempo ao corpo para desinchar, não é isso? Isso, exato. Eu queria ter sido médica. Eu fiz vários exames e fiquei um... Quer dizer, você não se lembra? Não. O que você lembra? O que eu lembro? Eu lembro de uma vez que eu acho que provavelmente eles estavam tentando me tirar do coma. Do coma. E eu comecei a voltar. E eu lembro de alguém falando, você sabe seu nome? Qual é seu nome? Daí, eu falei, Jaqueline. Daí, ele falou, você sabe onde você está? Daí, eu olhei bem para ele. Não, não. Ele abriu o olho. E eu vi que ele estava de máscara. E eu vi o jaleco. Daí, eu entrei em pânico. Comecei meu bebê, meu bebê. E tentando me comunicar com eles, perguntando do Enzo. E eles viram que eu comecei... Eu acho que eu comecei a passar mal. E eles tiveram que me cedar de novo. Mas antes de eu apagar completamente, eu ouvi eles falando, olha, o Enzo está bem, está com a sua mãe. Ah, imagina essa hora. Meu bebê, meu bebê, né? Eu entrei em pânico. Foi a pior sensação que eu tive. Quer dizer, você se lembra eles falando, ele está bem? Eu lembro, lembro. Isso te deu uma acalmada? Deu, deu. Depois disso, eu não lembro mais de nada. Mas que bom. Porque, assim, fica muito confuso. Você se lembrou, então, de alguma forma, que ele estava no carro. É. Exato. Mas, para mim, parecia que era o mesmo dia. E não era o mesmo dia. Quando eu acordei, realmente, assim, porque eu acordei, acho que foi quando eu estava um pouco mais lúcida. Foi no penúltimo dia. Quantos dias você ficou? Cinco dias, né? Que loucura. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma matéria agora. O Tony Castro, aliás, o Tony Castro está em todas. Ele é um ótimo jornalista, repórter investigativo. E ele sempre está cobrindo algumas coisinhas aí, para que o Super Pop também possa estar nos lugares. Então, vamos assistir. O Tony Castro esteve no local no mesmo dia que você sofreu esse acidente. E que, graças à sua responsabilidade, está dirigindo o ensino de segurança. E seu filho também. Está todo mundo muito bem. Isso é parabéns para você, viu? Então, roda aí. O acidente que deixa a apresentadora de 29 anos em estado grave no Hospital das Clínicas. O helicóptero da PM, que pousou no Rodoanel, para poder socorrer Jaqueline. Ela, que estava acompanhada do seu bebê, do menininho, que vai completar dois anos agora em setembro. Jaqueline, que estava dirigindo este carro BMW. Aqui o impacto da batida, da primeira batida contra a Pajero. Aqui o carro dela acabou entrando por baixo, atingindo a suspensão. Jaqueline, que ficou aqui dentro presa nas ferragens, desacordada. Segundo as informações dos policiais, ela que acabou tendo uma parada cardíaca. E o seu carro acabou rodando e batendo lateralmente contra um caminhão. A gente vai podendo vir até aqui para mostrar como ficou o carro de Jaqueline. Jaqueline, carro equipado com airbag que não acionou aqui dentro desta BMW. Jaqueline, desacordada, acabou sendo atendida pelos homens do resgate. O carro de Jaqueline que tem airbag, mas a gente pode perceber que os airbags não funcionaram. Funcionaram os dois airbags que acabaram não funcionando. Jaqueline aqui dentro, muito ferida, desacordada. Segundo os policiais, em parada cardíaca, acabou sendo atendida na rodovia pelo helicóptero da PM. Equipado com uma UTI, médicos que puderam fazer a transferência dela para o hospital das clínicas. Bom, então inclusive a gente vê que essas foram as primeiras informações que nós tivemos do caso. Então até acharam que você tinha tido uma parada cardíaca. É, mas não, não tive não. Não tive, foi mesmo por causa da batida da cabeça. Então como houve o edema, eu tive convulsões, mas por causa da batida. E você não lembra? Não. Sentiu dor, não lembra também? Não lembro, não lembro de barulho, de dor. Engraçado, dizem que nessas horas a gente não lembra de nada mesmo. É, é muito engraçado. Pelo ser adrenalina. E logo depois que você voltou aí do como induzido, o que foi a primeira pessoa que você viu? Então, quando eu voltei, eu estava num quarto escuro e daí eu tentei achar, eu já sabia que estava no hospital. Depois daquela pessoa de máscara. Eu estou no hospital. Então se eu estou no hospital, daí eu fiquei procurando, porque eu não conseguia me movimentar. Mas tipo, você sabia que você tinha sofrido um acidente? Já, já sabia. De alguma forma já pensou? De alguma forma já sabia. Caiu a ficha, como dizem. Exato. Daí eu não conseguia me mexer na cama, daí eu comecei a procurar aquelas campainhas, né? E veio uma enfermeira. Inclusive, eu queria mandar um beijo para o pessoal do Hospital das Clínicas. Ah, enfermagem. Toda enfermagem. Muito obrigada pelo carinho, pelo tratamento. Os profissionais, toda a equipe do Dr. Almir, que está ainda me acompanhando. E eu queria agradecer muito. Então daí veio a enfermeira e eu não pensei muito. Eu falei, eu quero o meu pai, quero o meu pai, meu pai, preciso do meu pai. E ela falou, olha, de madrugada... Eu comecei a pensar... Ele é um paizão. Ele é... Seu pai nessa situação, imagina. Nem o que dizer. Como é que estava seu pai? Então, eu apaguei de novo. Entendi. Estava sedada. Estava, ainda estava. E eu lembro que, quando eu abri meus olhos, a segunda vez, ele estava do meu lado. Ai, que bom. E daí eu dormi de novo. Mas aí você soube que ele estaria lá. Daí eu fiquei tranquila. Eu senti, assim... Quando eu vi o meu pai, eu me senti muito bem. Você vê, né? O que é um pai, uma mãe, a gente se sente segura. É. Você falou agora... O que ele falou para você? Ele não deu tempo de falar. Eu só vi ele ir dormir. Mas meu pai falou que conversou comigo. É, ele disse que falou uma coisa muito legal para você. Ele falou, filha, papai está aqui. Ai, eu fico toda arrepiada, viu? Porque é... Eu fiquei toda arrepiada. Você imagina isso? Uma simples palavra, uma frase, né? Filha, papai está aqui. Muda a vida da gente. Não vou falar. Tem que dar muito valor mesmo, né? Ai, que bonito, que bom. Que felicidade. Chorando de felicidade, né? É. Eu, paizão, é incrível. Imagina o que esse homem passou nessa hora que ele te falou isso. Medo de perder a filha. Imagina. Para o pai, muito pior, né? Nossa. Que carinho. Ele falou para a gente, ele conversou com a gente, teu pai. Ele falou... Nossa, eu olhei para ela e falei, filha, papai está aqui. Diz que segurou na tua mão. Mudou tudo. Ai, eu também já sou outra. Estou toda arrepiada aqui. Eu não tenho nem o que... Eu nem sei o que dizer. Meus pais são ótimos. Eu não sei... Olha, eles são muito fortes. Muito. Muito, muito. Que bom. Que sorte. Eu amo muito eles. Muito. Que sorte. Manda um beijo para ele. Pai, mãe. Eu te amo. Amo muito vocês. É o Guilherme, né? Eu... Eu nem sei como agradecer toda a ajuda que o senhor me dá. O apoio, o carinho. Eu te amo, papai. Eu te amo, papai. Faz um negocinho para limpar ela daqui. Bonitinho, seu Guilherme. Está aqui. Sua filha é linda. Está aqui cheia de saúde. Pronto. Está lindona. Está lindona. Seu pai também gravou. Aí você fica ali com esses olhos, minha filha, até debaixo d'água. Não tem jeito. Linda desse jeito. Tem jeito de não ficar maravilhosa. Inclusive, o senhor Guilherme gravou um depoimento muito especial para você, viu? Todo emocionado. Imagina o medo de um pai nessa hora. A filha sofreu um acidente com o neto no carro, gente. Nossa, ele já é um senhor. Não é um senhor, mas quantos anos tem seu pai? É novo, né? Meu pai, ele tem uns 54, né? Bom, nessa hora, a gente tem medo de estar até um troço, né? Imagina o mal medo. Ele explorou forte, meu pai foi muito forte. Nem fala. Olha, eu tenho umas imagens muito bonitas do seu pai, do seu Guilherme. Roda aí. Jaqueline, eu quero que você saiba que nós sempre vamos estar do seu lado. Sempre. Aconteça o que quiser. Aconteça o que tiver que acontecer. O vovô te manda um beijo grande. Ele está me apoiando em tudo o que eu estou fazendo. Ele te apoia em tudo para você poder ser feliz. Então, Jaqueline, muita boa sorte nessa tua nova fase de vida, porque isso é uma nova fase de vida. E pode ter certeza, Jaque, nós vamos estar sempre junto com você. Com você, com a família que você tiver, com o teu filho. Nós estamos juntos, de mãos dadas. É isso aí. Um beijão para você, filha. Daqui para frente, vamos deixando como a gente sempre fez. Deixando na mão de Deus. Porque não tem coisa melhor do que as coisas acontecerem naturalmente. Ladrão nenhum rouba. Rouba o que é conquistado com a verdade. Então, você é uma menina que não tem máscara, não usou de subterfúgios. Tua vida é clara, limpa. Você sempre foi uma pessoa dedicada ao seu trabalho. Esse retorno que me deu tanta força nesse momento de mãe que sente medo. É que a gente tem que valorizar, porque eu senti força. Tanta gente ligando, tantos colegas de várias emissoras, de rádio, de eventos, de fãs, de internautas. Foi um movimento tão grande, tão Brasil, tão até do exterior, França, Japão. Muita gente que deu força para mim. Que eu tive que ficar forte. Filhinha, um beijo. Vamos regar as plantinhas. Vamos se tornar sustentáveis. Vamos rir. O tempo é bom. O tempo é bom da gente agora resgatar as coisas boas. Um beijo. Te amo muito. E vamos em frente. Também te amo, mãe, muito. A Thay, eu já estou começando a regar as plantinhas, já entendi. Eu vou regar rapidinho aqui. Adorei. Sua mãe fala regar as plantinhas, chorar um pouquinho, né? Jovem, sua mãe, muito bonita, muito forte. Uma batalhadora. Nossa, bonita, hein? Obrigada. Seu pai se deu bem. Deveu? Nossa, que incrível. Que pais maravilhosos. Imagina a força que essa mulher teve que ter. O filho, a filha com o neto. Olha, vou falar, viu? Não é fácil, não. Porque filho, a gente sabe. Você tem filho. Como é que é o negócio? A gente pensa, por que não foi comigo? Por que tem que ser com o meu filho? A gente... Eu penso, às vezes, assim, se eu tivesse demorado mais, sabe? Pra sair de casa aquele dia. Ah, é? Eu podia ter demorado. Eu podia ter me atrasado um pouquinho, sabe? Por que que eu saí naquele dia, quis chegar, sabe? Um pouco mais cedo. Você pensa se isso tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Você tinha que passar por isso? Você mudou depois desse acontecido? Alguma coisa mudou pra você, pra Jaqueline? Você viu o mundo de uma forma diferente? Eu acho que mudou muita coisa, Lu. O que que mudou? Eu sinto, assim, que eu ainda tô, assim, em balanço. E ainda tô pensando muito que a ficha ainda não caiu completamente. Mas eu já senti que eu andava, assim, de um jeito, sabe? Que eu deixei de lado algumas coisas que são importantes. Então, eu pensei mais no trabalho. Tava deixando de passar o tempo com o meu filho, sabe? Eu tava indo, saindo, tanto às oito horas da manhã, voltava meia-noite pra casa. Eu chegava em casa, o Enzo já tava dormindo. Eu não acreditava mais tanto no ser humano, no carinho, sabe? Das pessoas. Eu tava achando que as pessoas estavam frias, que o mundo tava frio, que o mundo tava... Vendo o lado ruim das coisas. Eu tava vendo só o lado ruim, sabe? Não tava vendo... E não é bem assim. Eu generalizei e fui radical. Tava sendo muito radical. Então, eu percebi que existem muitas pessoas boas. Que a gente tem que priorizar a nossa vida. Ah, isso aí. E tem que saber ser organizado. Eu tinha esquecido como eu fazia antigamente. Às vezes, eu parava num dia de chuva. Parece bobo, mas não é bobo, gente. Eu parava num dia de chuva e ficava olhando as gotas, assim, caindo na janela e pensando... Nossa, que chuva ali, né? É gostoso, né? Tá limpando. Deixa o ar mais leve. Não fazia mais isso. Eu fazia, sabe o que, Lu? Ah, tá chovendo de novo? Não. Nem... Ai, tem tanta coisa pra fazer. Tem que... Ih, vai pegar... Ih, vou chegar atrasada. Daí, eu chegava na casa da minha mãe. Minha mãe, oi, filha. Vem tomar um café. Mãe, tô atrasada. Não sabia mais se você falar, oi, mãe, tudo bem? Olha só. Nossa, que café gostoso. Vamos tomar um café gostoso e bater um papo. Que é o mais importante do dia, né? Coisa que eu tava deixando de lado. É impressionante. Fala pra ela isso. Mãe, eu vou aproveitar cada momento que eu tiver, assim... Juro que eu vou parar de chegar em casa e falar... Mãe, tô atrasada. Mãe, eu preciso ir. Eu vou... Chegar dez minutinhos mais cedo. Eu vou chegar mais cedo e pra gente bater um papo gostoso. Pra eu tomar teu café, que é delicioso, mãe. Ai, deu vontade de tomar esse cafezinho da sua mãe agora. Eu amo. Sabe o que acontece? Eu acho que é... Eu falo sempre aqui no Super Papo. A gente esquece que o melhor da vida não é ter dinheiro, não é ter namorado, não é... O melhor da vida é ter vida, porque com vida e saúde a gente faz o que a gente quiser. Você acordar de manhã cedo e a gente acaba esquecendo. Então, você tá trabalhando, tá ralando, tá ganhando dinheiro, de repente você perdeu a força do seu filho. Tô dizendo você. Mas qualquer um pode fazer isso. Quer dizer, você liga o piloto automático, você acaba esquecendo de viver de verdade, de estar ali presente, de sentir os momentos prazerosos, de olhar as coisas. De falar, olha que bonito. Ah, tá chovendo. Ai, que gostoso. Que melancolia gostosa. Nossa, meu filho tá com saúde, tá jogando bola. Minha mãe, vamos tomar um cafezinho com ela. Curtir mesmo. Exato. Isso é muito legal. A gente acaba esquecendo. Não pode, viu? A plateia, todo mundo tá ligado. As responsabilidades... Tem que curtir todos os momentos. A gente nunca sabe quando ela vai acabar. E quando acabar, você vai falar, ai, eu não fiz, não liguei pro meu pai, não dei um beijo no meu marido, não joguei uma pelada com o meu filho, não falei tchau pra minha mãe. Essas coisas assim. Ninguém pensa o dinheiro que eu não ganhei. O pessoal, às vezes, fala assim, mas eu tenho três empregos. Como é que eu vou fazer? Eu tenho as contas pra pagar. Eu só consigo pagar. Eu também só tenho três empregos. Mas, peraí, você pode dar uma ligada? Claro. Às vezes, fala assim, eu te amo pra alguém. E curta os empregos. Então, chega lá, curta, se divirta, faça tudo de bem com a vida. É, eu acho... Não é não trabalhar, né? Não, não é isso. É você saber... Não sorrisa mais. Aproveitar, exato. Saber sorrir, né? Claro. E saber aproveitar os pequenos momentos... De felicidade. De felicidade, que são importantes sempre. E quando foi o seu primeiro abraço com o seu filho? Ai, não me fala que eu vou começar a regar as plantinhas. Me fala quando você pegou aquele menino no colo. Aliás, que nome lindo, Enzo. Quando eu saí do hospital, o Enzo ficou com a minha sogra, na casa da minha sogra. Então, quando eu cheguei... Ah, então, pera. Tem a matéria? Tem uma matéria especial com a sua sogra. Diz que o seu filho adora ela, viu? É verdade. Então, vamos assistir. Luciana Gimenez, enquanto a Jaqueline esteve internada, o filho dela, o Enzo, de dois anos, ficou sob os cuidados da sogra, a Cleide, e também do marido da Jaqueline, o Beto. A gente gostaria de saber como é que o Enzo se comportou nesse período. Simone, é lógico que a criança sentiu muita falta da mãe. Muita. Chegava a noite, ele chorava, ele pedia a mãe. Apesar que aqui em casa ele tem, assim, os brinquedos dele, o canto dele. Mas ele pedia a mãe. A noite ele queria a mãe. Mesmo dormindo com o pai. Ficou no mesmo quarto que o pai, mas ele queria a mãe. Ele dormiu comigo e sempre ele acorda no meio da noite procurando a mãe. Sempre? Sempre. Toda noite, até em casa. Ele faz isso, quando ela está, ela levanta. Tá. Aí ele está um pouco com ele, mas dessa vez só estava aí do lado. Claro que a gente fez de tudo para ele dormir bem, para se sentir bem, mas ele reclamava, né, procurando a mãe. E você dizia o quê? Que ela estava viajando. Claro, que ela estava viajando. Que ela estava viajando, que ia voltar logo. Nossa, que barra, hein, Cleide? Mas eu acho que o problema ainda não foi nem o Enzo. Quem foi? Porque o Enzo, ele brincava muito, ele via a mãe na televisão, o avô, a avó. O problema todo foi o Beto. O Beto? O Beto. Jura? Porque o Beto ficou demais nervoso esses dias. Ele emagreceu 5, 6 quilos. 6 quilos. 6 quilos. 4 dias. Ele não conseguia comer, muito tenso. Ele não conseguia conversar, ele ficava um pouco com o filho, já corria para o hospital, ver a mulher. Beto, então fala para mim, como é que foram esses 5 dias, né, que a Jaqueline ficou internada e você aqui com o seu filho. O que passava pela sua cabeça? Estava muito ansioso. Na verdade, eu já tinha, terça-feira, visto ela, vi que estava muito bem encaminhada, sendo bem tratada. E tinham só esperar ela sair de lá. A espera que é o mais difícil, de não saber o que vai acontecer. A espera é a pior coisa. Porque não tinha mais água. Até porque ninguém falava nada direito no hospital. Estava todo mundo sem saber e outra, tudo dependia de exames. Até os exames chegarem e saber, porque ela bateu a cabeça, ela ficou num coma induzido. E na hora que ela acordava, pouco tempo que ela ficava acordada, ela queria saber do neném, como o neném estava, ela queria ver o neném, coisa que não podia ir para o hospital. E, olha, foi uma angústia para todos. De toda essa fase, qual foi o momento que mais te marcou? Quando eu cheguei no HC, a primeira visita, ela estava sedada, estava... me ouvia com dificuldade. E ela queria... ela gemia, fazia gemidos. E eu perguntei, se quer saber do Enzo? Ela fez assim, com a cabeça, falei, tá bem? Aí ela começou a... meio que chorar. Foi o momento que mais marcou. A primeira coisa que ela perguntou foi do Enzo. Perguntou não, né? Eu não queria perguntar. Já há 15, 10 anos você aqui com a gente, você sabe o quanto nós te admiramos, o quanto nós te amamos. e eu acho que o melhor de tudo isso, de tudo isso, é a ótima mãe que você é para o meu neto. Eu não poderia querer coisa melhor. E a gente está torcendo, torcendo, para que você fique boa logo. Beijo, menina. Você nos deu um susto, mas isso foi bom, porque assim a gente acaba valorizando mais os momentos. Eu te amo muito. Obrigado pela família linda que você me deu. E espero que você volte logo para casa, bem, para cuidar do Enzo, e a gente aproveitar bem a vida. Te amo. Eu também amo ele muito, ele sabe. E eu sempre tive uma preocupação muito grande com o Enzo. Eu sempre fui muito preocupada. Sempre, sempre. Nossa, desde o que você falou da maternidade, sair com a cadeirinha da maternidade. Eu sempre fui, eu procurei, tanto que quando eu estava com o programa aqui na Rede TV, inclusive eu anunciei minha gravidez aqui. Foi o primeiro... Me lembro. Lembra? Foi a primeira vez que eu falei, ninguém sabia que eu estava grávida. Foi no Super Pop que eu anunciei minha gravidez. E eu saí do programa, porque eu decidi que eu tinha que ser mãe e curtir a minha barriga. E eu fui, assim, full time, o tempo todo, para o Enzo, até um ano e três meses dele. Inclusive, eu coloquei esse pedacinho que você falou, a Jaque falou que ela, quando ela anunciou que ela estava grávida, a gente colocou esse pedacinho para você relembrar no site da Rede TV, no Super Pop. Você vai a www.redetv.com.br barra Super Pop. Muito legal, muito emocionante esse momento, né? Foi, foi lindo. Você curtiu essa barriga realmente muito? Eu curti muito a minha barriga. Eu conversava com a minha barriga. Eu tinha até um cachorrinho. A barriga respondia? É, respondia. Dava uns chutes que, meu Deus, só me curvava, assim. E o marido também conversava muito? Ele curtia bastante também. É paizão? Ele fala assim, deixa ele ter três anos, que ele não vai querer nem saber da mãe, vai jogar bola com o pai. Ih, mas mãe não é da... Filha da mãe, hein? É, né? Também eu falo, tá vendo? Tá vendo? Filha da mãe, ligadão na mãe. E eu sempre curti muito, assim, o Enzo, desde pequenininho. Eu sempre fiquei com ele, até um ano e três meses. Gostoso. Foi quando eu falei, não, agora tá na hora dele seguir a vidinha dele, e agora eu tenho que trabalhar também, né? Tem que trabalhar. E vamos lá, batalhar. Tem que trabalhar, tem jeito. Mas faz parte, até como exemplo, a criança tem que saber, como é que vai fazer? Não, eu tive até muita sorte, porque muitas mães têm que voltar logo cedo, né? Às vezes até interrompem a amamentação, né? É, difícil. Por causa do trabalho. Mas, por favor, mães amamentem os seus filhos até os seis meses. É, eu amamentei até os oito. Até os oito, olha que bem. Gostoso, né? É, é demais. É muito gostoso amamentar. Mas, então, eu gosto de saber que você, depois desse momento traumático, você recebeu carinho, e hoje você diria que você mudou a sua visão de várias coisas. Mudei e estou mudando, Lu. Eu acho que eu preciso ainda pensar muita coisa e pensar. Tem coisas na minha vida que eu ainda preciso definir, sabe? O que é que vale a pena. Exato. O que vale a pena para você, já? O que vale a pena? O que é importante para você? Bom, o que para mim, assim, primeiro vem Deus, lógico. Hoje, eu acredito que Deus me livrou desse acidente. Como você mesma disse, o carro, do jeito que ficou, realmente, se eu também visse um carro como esse numa estrada, eu acharia que a pessoa não estivesse mais aqui, entre nós. e, então, eu acho que eu agradeço a Deus o que mudou na minha vida. Ainda vou, assim, vou priorizar as minhas coisas. Não vou deixar de trabalhar, mas vou me organizar. Porque muita gente fala assim, não, então ela vai parar de trabalhar. Não é isso. É se organizar. É me organizar. É ter os horários, o tempo. Não vou mais trabalhar de final de semana. Às vezes, eu só ficava livre no domingo. Priorizar o seu tempo. Exato. Olha, muita gente mandou recado para você. Algumas pessoas com muito carinho aceitaram o convite do Super Pop. Eu gostaria que você assistisse. Olha só. Oi, Jaque. Tudo bem? Mesmo sem voz, eu fiz questão de vir até aqui. Te dar um super beijo. Desejar muita sorte. Liliana. Muito sucesso sempre para você, que é uma pessoa tão especial e tão iluminada. Eu amo muito você e quero ver sua estrela brilhando cada vez mais. A gente está morrendo de saudades. Um beijo e a gente vai se ver logo. Marina. Continuo torcendo para você e estimo para você uma recuperação excelente. Um beijo para você no coração. Estou torcendo para você. E saiba que a gente te ama de paixão, viu? Não só mais, como todo mundo te ama. Quando a gente tem passado, todo mundo perguntando. E aí, como é que está todo mundo preocupado com você? Olha, muitas felicidades, muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um beijão carinhoso dos seus amigos. Obrigada, meninos. O meu filho, o Thor e o Enzo, nasceram no mesmo dia, na mesma maternidade, no mesmo andar. E hoje estudam na mesma escolinha e nós somos grandes amigas. Ao máximo. Vamos continuar sempre amigas, sempre trocando figurinha, tá, amiga? Deus te abençoe. Tudo de bom. Um beijo. Obrigada, Vivi. Estou aqui torcendo para ti, orando muito. Graças a Deus por estar aí com a gente, dando essa força para nós aí e para essas crianças que estão todas te esperando na telinha da TV, minha querida. Um grande beijo. Te adoro. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E que sua vida seja repleta de vitórias. e do fundo do meu coração, um super beijo, um beijo. Amo você. Também, tá. Beijo. Bonita também. Minha amiga é a Kátia. Ela chega em casa, o Enzo, Kátia, Kátia, Kátia. Ela é uma grande amiga. Todos eles são, todos eles são. A Marina é uma pessoa que também que eu conheci não faz muito tempo. Que o Enzo, a Júlia, que é a filhinha da Marina, foi a primeira amiguinha do Enzo. A Viviane, o filhinho dela, o Thor, eles nasceram no mesmo dia, na mesma maternidade como ela disse. E o Thor nasceu às sete horas da manhã e o Enzo nasceu às sete da noite. Mas não parou por aí não, viu? Não. Nem mais. Roda aí. Jaque, um beijo do coração meu, mas está extenso a todas as crianças especiais que participaram desse evento. Doutores, para vocês sempre e que você tenha muito sucesso daqui para frente, tá? Beleza. Agora você vai começar uma nova trajetória na sua vida. Você vai conseguir o que você almeja e eu desejo muita sorte para você e espero que você seja muito feliz com o seu bebê e é isso. Um beijo. Obrigada, Gê. Daqui para frente é só sucesso. É tudo que eu desejo para você. Te adoro. Um beijo. Já que eu não tenho outra palavra para te dizer, além de guerreira, você é uma pessoa muito especial, eu te amo muito e vê se me liga, tá? Porque a gente está bem afastada. Eu quero te ver mais vezes. Um beijo. beijo. Nada na vida é por acaso e que tudo isso veio para te ensinar você a ser melhor e como você já está sendo e bola para frente, acredita e Deus está com você. Já que hoje a alegria de te ver restabelecida é muito grande, nós vamos voltar a ver você brilhar cada vez mais. Um abraço. Um abraço. Luciana Gimenez. Dê um beijo. Te amo muito. Tchau. Um beijo. Ai, eu quero o meu biquinho. Faz o biquinho. Imagina aquela loirinha linda fazendo o biquinho, né? Aquela menininha. Um biquinho assim, manhoso, né? Você fazia fofinho? Fazia um biquinho assim. Bonitinho. Manhosa, né? E todo mundo babando do ovo da loirinha. Desde pequena ela tinha um café. Então, enquanto a minha mãe atendia as clientes, eu ficava no café da com comendo um monte de coxinha. E essas pessoas que te mandaram beijos? São pessoas muito especiais que fazem parte da minha vida. Sua trajetória. Da minha trajetória. Amigos, sabe? Que em todos os momentos... Tem muitos amigos. Que eu pude contar tanto nos momentos bons, ótimos, como nos momentos ruins. Já que o que você leva dessa vida? Hoje que você está aqui cheia de vida, o que você levaria com você de mais importante se eu te perguntar agora para você me sumarizar e me dizer qual é a coisa que você mais assim, preza na sua vida? Hoje? O que é o mais importante? Deus. Deus. Eu acho que a gente tem que ter Deus no nosso coração. Fora isso. A gente não pode se afastar, sabe? Eu acho que eu me afastei um pouquinho. A gente não pode se afastar, não. Fora isso, é... família, os amigos, também eu... Você tem amigo, hein? Você tem amigos? Você te fala que tem mais uns amigos querendo falar com você? Nossa, tem que ter dois programas para os amigos dela. Essa moça é muito querida, hein? Rola aí, deixa eu só ver se tem muitos amigos mais. Oi, Jaque. Estou muito feliz com o convite de poder falar alguma coisa sobre essa estrela maravilhosa que é você e lembrar exatamente que no 39 anos de SBT e 23 assessorando o Silvio, uma das coisas mais importantes que me aconteceram dentre as alegrias que tive de estar ali com ele foi que no momento em que nós estávamos trabalhando no Fantasia com 70 moças nós fizemos o primeiro programa o segundo já no segundo programa, Jaque eu lembro que o Silvio me ligou e pediu que eu pudesse te chamar falou chama aquela loirinha chama a Jaque que eu estou achando ela muito talentosa e eu queria muito que você colocasse ela fazendo o bom dia chamei você para a minha sala nós conversamos e não esqueço de uma coisa muito importante que no momento em que nós estávamos ali preparando eu lembro que eu orei com você pedimos para que Deus pudesse nos acompanhar foi muito bonito e um momento emocionante da minha vida descemos para o estúdio gravamos o primeiro bom dia o segundo o terceiro dentro de três semanas você estava liderando as manhãs do bom dia companhia pelo SBT então por ser essa estrela maravilhosa essa pessoa que eu admiro tem muito carinho eu fico feliz em dizer que você é uma estrela e sempre será quero te desejar toda a felicidade do mundo muita saúde acima de tudo muita sorte você é uma menina batalhadora está aí batalhando o seu programa na televisão está batalhando na rádio que eu estou sabendo então que você tenha muita sorte Jaque que você mora aqui no meu coração porque afinal de contas Jaque a minha filha e Jaque é você então tenha um pouquinho de filha em você comigo que eu sempre te admirei e sempre tive muito carinho por você tá bom fica com Deus se cuida senão vou puxar a sua orelha boa sorte você com certeza terá muitas coisas boas ainda pela frente porque você só transmite coisas boas e é por ser especial que você passou por isso está se recuperando que seu filho não sofreu nenhuma consequência e que logo logo nós vamos estar de volta com você obrigado pedir muito a Deus para que te protegesse apesar de saber que às vezes a gente não consegue entender dessa forma mas você foi muito abençoada foi protegida seu filho também pelo seu coração e pela sua bondade volte logo para nós estamos com saudades você é uma pessoa muito boa para todo mundo está na hora de você ser boa para você coloca um limite estabelece um limite para você não deixe o balde encher senão ele transborda com certeza para você vai ser melhor e para todos e para todos aqueles que você ajuda um beijo beijo chora mesmo chora mesmo se é bonita pode chorar felicidade quem está vivo chora mesmo tem que chorar mesmo eu acho que quando a gente está vivo cheio de emoção tem que chorar da maior força cheia de vida tem que chorar e celebrar essa vida maravilhosa esse talento esse filho esse marido lindo todo mundo ama você é bonita essa Sônia Furlan também te mandando um beijo chiquérrima chora mesmo chega em casa hoje pega seu marido dá um beijo na boca dele e fala amor eu estou viva vamos curtir a vida é isso aí eu acho é por aí não é? nossa eu pega seu filho vai jogar futebol com ele no sábado vai curtir dá um cachorrinho para ele sei lá tem que viver cheio de emoção verdade olha vendo você eu vou falar a gente quando leu na internet eu fiquei chocada chocada porque a gente acompanha os convidados que vêm aqui e a gente tem um carinho ainda mais pelas pessoas legais é como se fosse a minha casa as pessoas vêm aqui algumas pessoas não tanto mas tem outras que a gente tem um carinho realmente especial por serem transparentes por terem alguma afinidade então eu acho que eu fiquei muito feliz se a gente estiver aqui hoje ah eu acho que você tem que curtir muito tanta gente gosta de você ser amada é para todo mundo nossa para mim está sendo uma surpresa tem gente aí que eu não vi há anos então tem que ver e eu acabei de ver tem que fazer uma listinha tem que ver todo mundo o Orlando deixa eu contar que eu tenho um bilhete do Orlando guardado até hoje porque para mim ele é uma pessoa muito muito especial e eu Orlando olha eu não esqueço de você nunca você mora no meu coração eu tenho um bilhetinho que você escreveu para mim guardado ele está guardado um dia que você for em casa eu te mostro tem que convidar para ir na sua casa é vocês todos estão convidados viu por favor aí quando você chama quando você pode tomar aquele cafezinho com a sua mãe à tarde você chama cada semana você chama alguém para curtir o cafezinho para fazer uma é a gente não pode se afastar dos amigos sabe eu acho tem que arrumar tempo foi também uma coisa que acabou acontecendo mas foi sem querer sem querer a vida começou faz um vídeo conference tem que botar seus amigos lá no vídeo conference se não dá para encontrar fala no Skype eu falo todo mundo aparece lá você já está clicando não mas é está falando está vendo está tendo contato e aí como é que é como é que não está você tem que olhar no rosto da pessoa não é só o de e-mail está muito batido você tem que falar você tem que olhar ouvir faz isso olha cheio de gente que tinha olha só você viveu trouxe de novo ressuscitou literalmente e esse Enzo que sorte viu uma super mãe jovem bonita obrigada estou aqui com a Jaque olha Jaque eu estou muito feliz realmente de verdade viu antes da gente trabalhar na televisão a gente é gente igual a todo mundo eu estou realmente assim aliviada de te ver aqui muito obrigada eu que tenho que agradecer nossa interia estou vendo está tudo certinho a cabeça está tudo linda os gala aqui estão cantando é bom que está vivo está doente está vivo como se o meu professor de yoga isso ótimo enquanto está sentindo tudo está muito bem é verdade mas eu fico muito feliz por vocês terem feito essa surpresa para mim foi uma surpresa ver essas pessoas queridas eu tenho um presente para você já que seu maridão não pode estar aqui para você a gente traz isso e isso aqui traz uma coisa muito especial um desejo meu não só para você mas para todos vocês que estão assistindo que vocês não precisem passar por um evento traumático que a gente aprenda todos os dias a dar valor para a nossa vida que é o que a gente tem de mais importante então curta a sua vida curta o seu filho curta o teu marido curta você curta essa vida maravilhosa esse cabelo loiro esses olhos lindos dê um sorriso logo de manhã e fala aleluia rarebaba como já dizia lá já foi também agora só tem super papo para todo mundo assistir obrigada muito obrigada obrigada a todos vocês aos meus fãs aos meus amigos gente logo mais eu juro vou estar de volta e com tudo tá bom para vocês beijão querida manda um beijo lá para o super pop para a galera que está assistindo beijo beijo gente beijo super pop é isso aí eu voltei da Itália estou com tudo então agora toma aí gentinhos beijo beijo obrigada poltrona muito obrigada platéia platéia bonita hoje obrigada para a galera me 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 Tchau.